Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, eu preciso correr Ai, então eu não gosto de dormir cedo, e você? Ai, eu também não É, ia ser legal se a gente ficasse a noite inteira acordada e o dia inteiro dormindo Mas eu não acredito nisso, vocês estão acordados até uma hora dessa? Olha só, eu falei pra ir dormir e vocês não podem estar acordados até uma hora dessa Vai agora as ruas pra cama Desculpa papai, a gente já tava terminando Tá bom, mas já tá muito tarde, por favor, vai pra cama Tá bom Clara, quer saber? Não vamos dormir não, eu quero te mostrar uma coisa E o dia me mostrou Assim, eu tava passando na rua e de repente eu ganhei um livro De quem? De uma pessoa muito estranha Ela andava se bancando e ela não olhava pra minha cara, ela ficava assim ó Daí ela me deu esse livro, era uma pessoa muito estranha, sei lá, não conhecia Só que Duda, você aceitou o livro de uma pessoa estranha Aceitei Eu quero maldade nesse livro também E ainda, quer saber? É de terror Não Duda, não Duda, olha, você tem só o viso pro Donald, então você coloca isso, sei lá, em um lugar fechado Clara, eu adoro histórias de terror Não Duda, olha, você aí pode ter um feitiço, você quer ficar enfeitiçada? Mas Clara, esse é um livro especial, olha o tamanho dele Não Duda, olha, contos de terror Contos de terror, ué Você não quer não? Não Duda, tem maldade nesse livro Não, me dá Clara, eu quero ler, eu quero ler ainda longe Duda, você não vai ler Por favor Duda, maldade Ô Clara, eu leio o que eu quiser Ah Duda, se você quiser ler, o problema não é mesmo Mas Clara, fala, ele é bem assustador Só que agora eu vou ler o filme Não Duda, tchau Duda Sei lá, não gosto de histórias de terror, eu vou ler Então tá bom Papai, papai, você não vai acreditar Só um minutinho, o que foi Clara? A puta tá lendo um livro de terror Ah Clara, onde a Duda ia arrumar um livro de terror, Clara? Ela me disse que um homem estranho tava lá e ele tava montando e ele ficava assim e ele não olhava pra cara dela Clara, calma, ó, calma aí, deixa eu te falar um negócio A Duda sabe que eu nunca ia deixar Não, papai Escuta, escuta, ela sabe que eu nunca ia deixar ela aceitar coisa de estranho Ah, papai, então foi assim Não, só um minutinho Já eu te ligo, tá bom? Tá, tchau Clara, olha, eu vim lá Mas tomara que seja a verdade do que você tá falando Nossa, que livro assustador Bem que a Clara falou Vem, papai, papai Calma aí, Clara Calma aí Duda, o que você tem aí? Nada Duda, fala a verdade, o que você tem aí? Tá bom É um livrinho de terror Eu falei Duda, onde você conseguiu esse livro? Assim, papai Era um moço muito estranho e ele nem olhava pra mim, ele andava assim, ó Ih, ele nem olhava pra minha cara E ele me deu esse livro Duda, olha aqui Quantas vezes eu falei pra você não aceitar coisas de estranho? Mas papai, olha só o tamanhozinho desse livro, ele é especial Duda, quantos de terror, Duda Isso pode ser um perigo, você tem noção? Ah, papai Desculpa, mas eu tava lendo, é tão interessante Duda, quantas vezes o papai te falou que se ele é livro de terror, vem mal pra caça? Olha só, Duda, eu não esperava isso de você, tá? Eu não esperava Só que, olha só, onde você viu esse homem? Assim, eu tava voltando da escola E daí ele chegou assim, ó Todo local assim e me deu Duda, você já pensou se um homem desse faz mal pra você? Não converse com estranhos, tudo bem? Mas eu não conversei, ele só me deu o livro Tudo bem, pior ainda, não chega e pega nada da mão de ninguém Amanhã eu vou lá com você, no mesmo lugar em que você pegou esse livro E vou devolver pro dono Mas papai, eu já tava na metade do livro, tava tão interessante Fica, Duda, fica lendo Você sabe o que pode acontecer, né? Eu queria tanto, por favor, deixa Dá licença, deita aí, vocês duas e vão dormir Ai, eu não posso mais ler um livro Não, de terror não Ah, claro, vocês são muito medrosos Ah, Duda Boa noite Boa noite O livro Cadê aquela garota? O livro Não é você É você mesmo Cadê? Ai, socorro Não brinca, não brinca Cadê o livro? Cadê o livro? O meu pai pegou O quê? O quê? Meu pai Eu dei o livro, cadê você? Por favor, saia do meu quarto Não faz nada comigo Eu vou Quer o livro? Sim, eu faço Eu vou procurar Procure Porque aquele livro Tem várias cenas de terror E é de terror Tá bom Tá bom Eu adoro terror Aham Eu vou conseguir o seu livro Eu quero esse livro Eu, hoje Agora eu quero esse livro Eu consigo sim Eu dei o livro pra você ler Você tem que ler E me entregar esse livro Tá Tá bom Olha Vou pegar Vou pegar esse livro Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Por que pegar? Não, 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 não Tô saindo Ai meu Deus Agora eu tenho que ir atrás Esse livro Tô com muito medo Ai meu Deus Eu tô com muito preocupada Será que é uma sombra Não Ai eu preciso descer Mas é aquele escuridão Ai eu vou ter que descer logo Ai que medo Dessa vez Até a Clara Que nunca tem razão De nada Teve razão Dessa vez Ela tá coberta de razão Se o livro não é meu Eu não deveria ter pegado E muito menos Dado pro papai Agora eu tenho que procurar Nessa escuridão Ai será que tá nessa gaveta? Ai não Eu tenho que achar Esse livro logo Senão aquela criatura Vai voltar aqui O que que eu faço? Ai eu preciso procurar Dentro desse pote Será que no outro tá? Não Também não tá aqui Vou procurar Nessas almofadas Talvez esteja aqui Ai Onde que o papai Deixou esse livro? Ai Não tá aqui Também não tá aqui Vai ser muito difícil Deixar E agora Onde mais que eu procuro? Ai Eu vou pra lá Papai Papai Onde você deixou Aquele livro? Eu preciso dele Papai Ai Eu vou ter que abrir a porta Papai 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 Acorda Papai Papai Você de novo Não faz nada comigo Ai O que você quer fazer comigo? Eu quero meu livro O seu livro? Sim eu tô procurando Eu tô procurando Não chega perto de mim Por favor Tá bom Eu vou Eu vou procurar Não Você pode aqui Eu quero meu livro Ah Menina Ah Eu quero meu livro Clara Clara Eu preciso correr Clara 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 Acorda Ele chegou Ele tá ali embaixo Ele quem Duda? Aquele moço Por que você me acordou? Deixa eu dormir Aquele moço que vendeu o livro Ele tá lá embaixo Ah Duda Você viu? Você fica lenta Se sentem essas coisas de terror Não Que nós tem pesadelo Clara Olha pra trás Ah Duda O livro O livro Tá com o papai Puta O que que você vai fazer? O livro O livro tá com o papai Precisa o livro O livro é de um livro Sim Eu vou pegar O que que você fez? Não vai agradecer Mas é de passar de mal Não tá bom Eu vou devolver o seu livro Ou você pega o livro Ou eu pego o seu pai Não Não por favor Eu pego o livro Eu pego esse livro Eu vou pegar o livro pra você Eu vou pegar Não Não faz nada comigo Não leva meu pai Por favor Para Duda Duda Papai Me dá aquele livro O livro tá guardado Duda Não papai Ele veio buscar o livro Duda olha só Sabe o que aconteceu? Você teve um pesadelo Não foi papai A Clara também viu A Clara tá dormindo Duda Não papai Ela viu também Ela tava aqui comigo Ele veio buscar o livro Eu preciso Presta atenção O livro tá guardado Não papai Amanhã eu vou te dar o livro Mas você sabe como? A gente vai lá devolver pro dono Eu preciso papai Duda a casa tá toda trancada O que você teve foi um pesadelo Mas ele tá aqui em casa Não foi um pesadelo Faz o seguinte Termina essa noite em paz Faça uma oração Pra você não ter mais pesadelos Tudo bem? Mas papai Não foi um pesadelo Foi um pesadelo Olha só Sua irmã dormindo E se a gente ficar falando aqui Ela vai acordar Dorme com Deus Tá bom? Dorme Ai agora Se só foi um pesadelo Eu vou orar E vou dormir E aí gente Vocês gostaram dessa novelinha? Gente é só uma novelinha Mas eu achei que ficou bem legal Eu também Então isso merece Muito like Compartilhar Todo mundo aí cantando Amigo Que é amigo Dá like Compartilhar E se você já compartilhou Comenta aqui embaixo Hashtag Eu compartilhei E também comenta Hashtag Eu tenho like Se você já deu o seu like Gente E tá vindo muita novidade no canal Então aguarda Mas então Um beijo no seu coração Fique com Deus E tchau Até o próximo vídeo E não se esqueça de comentar Eu assisti até o final Tchau Bum Bum